As quatro crianças resgatadas na Amazônia, na Colômbia, estão fora de perigo e se recuperam em um hospital em Bogotá. Elas sobreviveram a um acidente aéreo em um drama que comoveu os colombianos. Estas imagens encerram 40 dias de buscas pela floresta. Os quatro irmãos indígenas de 13, 9, 4 e 1 ano de idade foram localizados na mata. Estavam desidratados, desnutridos e com picadas de insetos. As crianças foram levadas em um avião ambulância das Forças Armadas, onde receberam os primeiros atendimentos, até o hospital em Bogotá. Eles estavam desaparecidos desde 1º de maio, depois que o avião em que viajavam caiu na selva. A mãe, o piloto e o copiloto morreram no acidente. Uma grande operação de resgate, composta por militares, um grupo de indígenas e o pai das crianças, saem em procura delas, seguindo pistas como objetos, pegadas e até cascas de frutas que indicavam consumo humano. O cão Wilson, que ajudou a missão, está desaparecido. Hoje, o presidente, Gustavo Petro, visitou as crianças no hospital. Em seguida, publicou em sua rede social um elogio à união de indígenas e militares que resultou no sucesso das buscas. Um encontro de saberes. Petro comemora também o cessar-fogo assinado com o Exército de Libertação Nacional. O acordo, mediado em Cuba, entra em vigor em agosto e vale inicialmente por seis meses. O conflito entre governo e guerrilheiros já durava seis décadas. O presidente Lula deu os parabéns pelo cessar-fogo, que vê como um passo fundamental para reafirmar a vocação de paz da América do Sul.